Eu não vou mandar vocês para a senzala. Está me ouvindo, Bastião? Estou ouvindo, sim, senhor. E você, Fulgésimo, não se afavore. Não há mais tronco na senzala. Nem na senzala, nem na fazenda. Você vai me ajudar a fazer os seus irmãos entenderem que os tempos mudaram também na minha fazenda. A Virgínia vai cair de costas, Bastião, quando eu chegar com você. Eu prometi isso a ela quando vi minha filha quase morrendo. Carlos já disse que o senhor me pegou. Carlos, que eu voltei a causa dela. Dar-se em Aninho. Eu sei, Bastião. Os negros da minha fazenda amam a minha filha porque ela sempre os defendeu. Sempre. É. E você, Fulgésimo, não fala nada? Estou só lhe ouvindo, senhor Barão. Onde é que está o sermão Justino, Fulgêncio? O Capoeira. Não sei de onde está o Justino, não, senhor Barão. E o Capitão do Mato? Vocês não sabem dele também? Engraçado é que vocês apareceram o mesmo dia que ele. Noäm do Mato! Não sei de onde está. Amém. Amém. Acertaram ele? Acertaram o Barão? Será que ele tá morto, Fulgêncio? Parece que tá. O coração dele ainda tá batendo, Fulgêncio. Quem será que acertou ele, Bastião? Ele ainda tá vivo. Me ajuda aqui, Fulgêncio. Me ajuda a levar ele na fazenda. Me ajuda aqui. Anda, Diacho. Me ajuda, Fulgêncio. Eu não vou salvar esse maldito, não, Bastião. Eu vou ficar aqui. Esperando ele morrer. Mário e o Pai da senha minha, Fulgêncio. Me ajuda, Anda. Onde é que você esteve o dia todo? Na fazenda. Onde mais eu estaria? Até essas horas. É. Até essas horas, ué. Eu estava pagando os meus empregados pelo serviço que me emprestaram. E você vendeu o café que eles escolheram? É claro que eu vendi, pai. Onde é que o senhor acha que eu ia arranjar tanto dinheiro pra pagar o trabalho deles? Você devia ter me avisado que ia ter lá. E não ia voltar pra almoçar. Desde aquele tiro, eu fico com o coração nas mãos quando você não volta pra almoçar, filho. Está certo, Mãezinha. Está certo. E da próxima vez, eu juro, prometo que aviso. E sobrou algum dinheiro da venda, do café, pra você comprar os seus buzinhos? Não. Eu dei tudo pra eles, ué. Pai, foi o que eu prometi. Em troca, eles me aprontaram o pasto, ué. Sua benção, doutor Fonte. Sua benção, Mãe. Sua benção, filho. Ele podia ter tirado algum pra ele. Afinal de contas, nós pagamos pelo café que ainda estava nos pés. Não recrimine, Fontes. Ele havia dado a palavra dele. E nesse ponto, ele é igual a você. É, como diz. Quem puxa os seus, não degenera. É nossa obrigação levar ele, por isso. É, você está santo, você tem razão. Já que o diabo ainda está vivo, vão levar. Quando chegar lá na fazenda, alguém manda chamar o doutor. Então, para não chegar.